Música Extra, extra, hoje é o trabalho da Max Dream Levam flores, levam flores, extra Não se deve mexer com quem está quieto Tem que respeitar o malhar Pode ficar à vontade daí, DJ que estiver aí, pode ficar à vontade Vem que vem que mais tarde eu estou de volta Tem que detetizar isso aqui, Maurício Primeiramente, vamos aos parabéns Maurício, eu vou te dar três parabéns Primeiro parabéns é que você faz aniversário hoje Muitos anos de vida, muita saúde, cara Tudo de bom mesmo Segundo, parabéns pela sua competência Nesse sítio está do jeito que está Pô, legal Juntamente aqui com a equipe Xtreme E o terceiro parabéns É até engraçado Eu pensei que você ia contratar a sua outra Mas você contratou também um palhaço Fazer o que, né? Sabe por que essa raiva, Lazinha? É porque eu mandei ele embora Aqui ele não toca mais Entendeu? Então ele está putinho da vida Agora, DJ que eu conheço É rei do sample É número um do campeonato carioca DJ Cabide E também, humilde Pachuchu DJ Julinho Defende o dia Esse cara também é fera Isso eu conheço como DJ Agora o resto É mosca Mosca Inseto da dengue Já, já Já, já Vocês vão ver o inseto voando aqui Vai estar voando por aqui, hein? Presta atenção Cabide Vamos parar com o papo, né? E vamos brincar Cabide DJ O mundo é a mudança do Brasil E no mundo Ele chega Fudeu 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 Todos se enlaram Poucos se enlaram Mas ninguém se enlaram Ao mundo é o mundo Do sample Com vocês E pra vocês Ao vivo Simplesmente DJ Cabide Cabide Vencedor Verdadeiro campeão Detentor do título de Red Bull Fantasy 2009 O único O legítimo Rei da MPC DJ Cabide 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 O número um Do sample Do sample Do sample Brasil 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 Esta noite Falendo o título mundial Do conselho mundial de box Hoje É noite de Revanche Hoje É noite de Grande Numelo Peso pesado Valendo o título mundial Sou o jogo Começa a luta 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 Os invejosos Estão aí Estão prestando Atenção Ai invejosos Eu até Perdoe vocês Porque a força da sua inveja É a velocidade do meu sucesso Vamos lá Agora o sacode vai começar Agora o sacode vai começar Põe Põe Onde é na palma da mão Põe Onde é na palma da mão Põe Onde é na palma da mão Põe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL